O candidato à reeleição para o governo de São Paulo, Rodrigo Garcia PSDB, afirmou nesta segunda-feira, 22, que não é contra cobrar mensalidade das universidades públicas para viabilizar, segundo ele, o aumento da oferta de vagas e possibilitar a inclusão de jovens de baixa renda como os alunos de Paraisópolis. Esse entendimento, porém, teria de partir das instituições de ensino superior. Ele se comprometeu a respeitar a autonomia das universidades para fazê-lo. Se assim preferirem, como governador, eu digo, não dá para São Paulo investir mais recursos do que já investe. Disse durante sabatina do Estadão com a Fundação Armando Álvares Penteado, F.A.A.P. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia PSDB, candidato à reeleição em sabatina, realizado no Auditório da FAP, nesta segunda-feira, 22. Se as universidades entenderem que elas podem criar curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cobrar de quem pode pagar para aumentar as vagas para o aluno regular de São Paulo, de Paraisópolis, por exemplo, eu não vou ficar contra. Vou dar total autonomia para que as universidades escolham o seu caminho, afirmou. O governador disse ainda que pretende criar-se reeleito o Conselho de Ensino Superior. O objetivo seria que as universidades se sintonizem com os problemas do Estado e ajudem, por exemplo, na formação de professores para as escolas estaduais. O governador argumentou que a oferta de uma segunda licenciatura a esses profissionais reduziria a dificuldade do Estado para contratar professores nas escolas de ensino integral. García é o terceiro em entrevistar na série de sabatina promovido pelo Estadão com a FAP. Na última sexta-feira, 19, o candidato recebido no evento foi Fernando Raddad, do PT. Antes da quinta-feira, 17, foi a vez de Elvis César, do PDT. A gente mandou um lado aif operations잖아요. E aí E aí E aí